Salve pior geração, como é que vocês estão? Espero todos vocês, estejam maravilhosamente bem Que dia hoje não é o dia mais aleatório da semana, mas tem muita coisa legal acontecendo Informações novas, quentinhas, fresquinhas sobre One Piece Red, o filme do Shanks, é canônico? Será? O produtor Shinji Shimizu deu informações para lá de bombásticas que respondem questões, levantam dúvidas Inclusive eu estou bem ansioso por esse filme, talvez é o que eu mais estou ansioso porque tem Shanks Na entrevista aqui tem até a resposta de porque eu estou tão ansioso, eu acho que você também vai estar quando chegar nessa parte Mas vamos lá, vou ler um tópico aqui da entrevista, vamos discutir um pouquinho Shimizu acredita que este é o filme no qual Eiichiro Oda esteve mais envolvido durante toda a sua carreira Mais do que o próprio Strong World, isso é importante hein galera, que foi o que ele mais se envolveu no passado Ele acredita que isso fará o filme Red um nível superior do que já foi apresentado Ele menciona que Oda atua como produtor executivo, designer de personagens e revisor do roteiro Incrível, fantástico, isso aqui é muito bom Diferente da live action de One Piece que vai sair na Netflix, vai ser bom? Bom galera, eu sempre torço pelo melhor, mas eu sou cético quanto a live actions Que colocaram o Oda como produtor, só tem o nome dele ali, tá bom? Só tem o nome para dar credibilidade Aqui o Oda está como revisor de roteiros que foi o que eu disse nos vídeos anteriores Que era de suma importância Como diabos vão fazer um filme do Shanks sem informações do personagem Então o Oda está muito participativo É bom lembrar que Strong World, sem dúvidas, foi o filme que o Oda mais participou ativamente Ele fez o capítulo zero, ele fez um capítulo inteiro canônico de One Piece Para servir de prequela para esse filme, que é o capítulo zero Muitas pessoas nem sabem que existe Mas é o capítulo que mostra um pouco do Shiki, Leão Dourado, ele sendo capturado Após a execução do Roger O Shanks formando o bando dele Mostra o nascimento da Ku E ainda tem bastante coisa legal nesse capítulo E é um capítulo canônico E realmente o Oda não participou ativamente de nenhum outro grande filme Nem mesmo de Stampede Esse aqui, por ser produtor executivo Designer de personagens e revisor do roteiro Eu estou muito feliz Isso me deixa muito hypado Hypado ao nível do Ben Beckman Por que é importante ter o Oda como revisor do roteiro? Bom, porque ele é o criador, obviamente Mas porque não dá problemas de continuidade Não insere pontos da trama Nem tem tantos mistérios Mas eu digo mais poderes que possam acabar desvirtuando O que é apresentado na série principal com o Shanks, o Rui Então é muito importante o Oda realmente falar Olha, faz isso, não faz Eu não acho que ele vai fazer todo o roteiro do filme Mas ele vai revisar Então eu vou colocar lá Ah, o Shanks, ele cria um braço de haki O Oda falou, pode deixar Ah, o Shanks, a sua espada vira um grifo O Oda, calma, isso eu quero revelar no mangá Então esses pequenos pontos que ele vai estar separando pro filme Isso é muito bom, galera Próximo tópico O filme será uma história separada da continuidade da série principal Isso é importante, hein? Mas, Shimizu sugere que podemos descobrir algumas coisas sobre Shanks E descobrir seus segredos Essencialmente implicando que, assim como Stamped Os eventos do filme provavelmente não serão canônicos para a linha temporal Mas as revelações de informações canônicas serão apresentadas Shimizu diz que para Oda os filmes são tão importantes quanto o próprio mangá Muito bom isso daqui O que que acontece? O que que essa informação quer dizer? Quer dizer que, assim como Stamped Peguem mais ou menos esse filme Quem assistiu sabe o que acontece Lá temos reunião de todos os supernovas Temos todo o bando do Chapéu de Palio reunido Esse filme ocorre entre Holy Cake e Wano E sabemos que metade da tripulação estava em Wano Kid estava capturado Mas não, estava todo mundo ali aparecendo em Stamped Nessa transição da viagem de Holy Cake e Wano Então, os eventos do filme não são canônicos Porém, Stamped tem uma das maiores revelações da série Sem dúvidas Que é o Eternal Pose de Left Tail Quando foi romanizado pela primeira vez Raftel Todo mundo chamava de Raftel E descobrimos que era Left Tail O conto do riso Que foi romanizado nesse filme Isso é canônico E o filme Red terá a mesma implicação que teve em Stamped Então teremos informações importantes do Ruivo E eu não acho que vai ser apenas revelações sobre romanizações E sim, sobre seus segredos conforme sugerido aqui Então vamos acabar adentrando galera No canon de Shanks Mesmo que a ambientação do filme não seja canônico E como vai ter participação do Oda Sim, vai ter muita informação reveladora Que vai ser... Pode ser trazida depois pro canônico principal Que é o mangá Falando isso aqui agora Eu lembrei de uma teoria que eu fiz há um tempo atrás Quem é mais antigo no canal deve se lembrar Não temos a romanização dos road polyglyphes Olha que coisa curiosa Não tem romanização Chamamos de road como se fosse de estrada Mas, nesse vídeo que eu trouxe Eu acabei trazendo a possibilidade De talvez ser um load polyglyph The load star A estrela polar utilizada pra navegação Na época dos descobrimentos Inclusive, eu até fiz nessa teoria Que os load polyglyphes Quando romanizados de forma correta Apontariam pra uma estrela Onde é o polo sul e o polo norte Que o Shanks e o Bug estavam brigando? Não tem! Como é que eles seguiam por load star? Então eu acabei fazendo esse vídeo Que talvez não seria road polyglyph E sim, load polyglyph E os quatro não apontariam especificamente Pra um lugar Mas pra uma estrela Que poderia ser seguida E assim, navegar em direção A Left Day É bem legal essa teoria Quem sabe, acabe se concretizando Que realmente se romanize assim Como load polyglyph Ligando diretamente com a última ilha da Grand Line Que eu acredito ser a base do Shanks Vamos lá, próximo tópico Shimizu disse que ele havia apresentado Um filme de Shanks para Oda Várias vezes no passado Mas o Oda era contra Pois queria manter esses planos no mangá No entanto, para o 25º aniversário Oda finalmente aceitou fazer esse filme Embora ele tenha solicitado Que Luffy permanecesse o personagem principal E que uma personagem feminina fosse apresentada Vamos lá, isso é interessante Obviamente que o Oda não aceitaria Fazer um filme sobre Shanks Quando você não tem informações Do personagem revelado Ele não quer revelar isso Através de um filme E por outros autores O Oda Mesmo estando participativo Em filmes Em produções extra Ele foca totalmente No seu mangá Mesmo o anime galera O Oda ele não põe a mão Ele dá uma assessoria aqui e ali Quando tem alguma dúvida de cor Ou como estender uma cena Ou ele faz um pedido especial Mas ele não cuida nem do anime Ele só foca no mangá Faz total sentido ele recusar Não fazer um filme do Shanks Acho que foi uma escolha muito boa Porque isso poderia acabar Descaracterizando Todo esse hype criado Esse manto Essa aura misteriosa Criada em torno Do Ruivo Mas 25º aniversário Ele aceitou Desde que Luffy Seja o personagem principal Muito bom Tira um pouco o foco do Shanks Não revela tantas coisas Apenas pequenos pontos Como os que eu citei anteriormente Como aconteceu com o Left Tail Sendo humanizado Então vai ter segredo de Shanks Revelado? Vai Mas não coisas tão grandiosas Coisas que devem aparecer Realmente no cano principal Agora o ponto principal aqui É que ele pediu Uma personagem feminina Sendo apresentada O Oda ele mudou bastante O pensamento dele No início da série Ele não desenhava mulheres fortes Eram todas mulheres caricatas Você pega a ouvida E foi passando E o Oda ele nunca colocou E isso foi mudando aos poucos Oda tá envelhecendo Tá mudando um pouco a cabeça Já não tem mais aquela mente De jovem, adolescente Troll O Oda ainda é troll Mas tá colocando Mulheres mais fortes Eu acho que faz falta Pro mundo do One Piece Talvez mais emblemática Yamato Que acabou de entrar Big Mom não conta Big Mom a lógica não se aplica E o Oda quer trazer Um pouquinho mais Desse lado feminino De mulheres fortes No mundo do One Piece Tomara que ele também Expanda mais com Bonnie Com Boa Hancock Com Belo Bet Que ele possa mostrar mais Dos poderes dessas personagens Então esses são os tópicos Que o Oda solicitou Que o Luffy permaneça Como personagem principal Obviamente pro escopo Ser maior Nos chapéus de palhas E não ter que revelar Tantas coisas assim Nesse filme Aí o Shimizu Diz que a garota propaganda Pode estar relacionada A Shanks De alguma forma E que será um ponto Importante para o filme Ele sugere que Shanks Pode aparecer diretamente No filme também Ou seja Se ele sugere Se pode estar relacionado Sim O Shanks vai aparecer E a garota está relacionada Com o Shanks Com toda certeza Vimos asas Então é Da Skypiea E o Shanks Foi para a Skypiea Fazer especificamente O que? Descobrimos Nos momentos atuais Da trama Que Skypiea É muito mais Do que Uma trama para apresentar A Arenel Ou um sino dourado Ou uma viagem ao céu É um macrocosmo Ali do mundo de One Piece Muito importante Grandes revelações Ligadas diretamente Ao século perdido Ao que é o D A própria tesouro One Piece Então Skypiea É muito importante Por conta dessa coisa Do povo do céu Com os Lunárias Recentemente apresentados E essa personagem Ter uma ligação Com o Shanks É realmente Uma conexão Que pode nos levar A descobrirmos Os segredos E o que o Shanks Tanto quer O que ele trama Qual sua ambição Essa personagem Pode ser uma ex-tripulante Pode ser uma aprendiz Pode ser um caso amoroso Do ruivo Duvido O Shanks já tem filho Tá lá Camaquino né Shanks Pô não faz isso Tá igual o Ace Lembra quando o Ace apareceu Todo mundo falava Que o Ace deixou um filho Com Yamato Deixou um filho com Bole Onde o Ace passava Tinha a teoria Do filho do Ace Então Essa personagem Tem conexões Com o Shanks De repente pode ser Uma inimiga Pode ser uma aliada São muitas conexões Recentemente descobrimos Que o Shanks Tem uma frota E isso pode acabar Sendo expandido Eu gosto dessa conexão De Shanks Seis anos atrás Quando ele se tornou Yonkou E talvez pode ser Esse ponto Que o filme Vai fisgar Talvez o Oda Não expanda tanto Porque o Shanks Virou o Imperador Há seis anos atrás Se ele já era forte Desde sempre O que o motivou A se tornar O Imperador Não doze anos Quando pegou a Gomu Gomu Ou quando conheceu o Luffy Mas especificamente Nessa linha temporal De seis anos Que é onde eu acho Que vai ter a fagulha O start Com essa personagem Misteriosa Continuando Ele disse que em filmes anteriores A história era muitas vezes Centrada em Luffy Enfrentando um poderoso adversário Que ele derrubaria Através de combates intensos No entanto Nesse filme As coisas serão Um pouco Diferentes O que que isso aqui Bateu agora na minha mente Dave Backfight A personagem Parece realmente Que canta Ela tem o poder da voz Já foi até revelado Isso aqui Ela tem alguma Akuma no Mi Que está diretamente ligada A sua voz Talvez possa encantar As pessoas E por que não Dave Backfight Não voltarmos ao Dave Backfight Que tem uma importância Tão grande Para Trump Pode ser como os Piratas Rocks Foram formados E se não vai ter grandes batalhas E duelos Talvez você partir Para novas formas De duelos Do Dave Backfight Novos games Seria uma forma Bem interessante De construir Esse filme Mostrar um pouco mais Do Dave Backfight Todas as suas origens E ainda conectar Shanks com os Rocks Com toda essa coisa Que permeias Seria interessante Um filme Centrado no Dave Backfight Bom Está confirmado Que não vai ser Um personagem Estilo chique Ou Douglas Bullet E realmente Vai ser uma coisa Diferente Entre aspas Como ele chama E a única coisa Que me vem na cabeça É realmente Que possa ser Um Dave Backfight Aí chegamos Nesse tópico Aqui que responde Até mesmo Por que eu estou Tão interessado Nesse filme Ele diz o seguinte Como One Piece Está chegando Ao fim Não há muitos Mais filmes Que eles possam Fazer Então Oda Se envolveu Pessoalmente Para criar um produto Único Que vai satisfazer Tantos fãs De One Piece Quanto eles Que não viram A série antes Eles estão Trabalhando duro Para tentar Distribuir o filme Para o maior Número possível De países Pensou isso Passar no cinema Do Brasil Amém Que venha Pô na França Conseguiram passar O episódio mil Nos cinemas Por que que no Brasil Não consegue O One Piece Red Fazer uma campanha Para trazer esse filme Para os cinemas Vai toda a pior geração Vai derrubar Aquele cinema Então por que Eu estou hypado Galera A série está no final E realmente Eles não tem muito mais Do que acrescentarem Nesse ponto Para filmes Eles tem que Embarcarem Nos grandes figurões Que é como Shanks Aqui no caso Talvez Eles possam Depois fazer Alguma coisa Sobre a jornada Do Roger Personagens mais novos Como o Garp O mundo de One Piece É enorme É gigantesco Tem muitas histórias Que podem ser adaptadas Posteriormente Mas Esse aqui Talvez seja Um dos últimos filmes Que o Oda Esteja diretamente envolvido Se não for O último Isso obviamente Traz Muito Muito Muita ansiedade Para vermos O que vai ser mostrado Nesse filme de One Piece Eu acho que depois De Strong World Eles acertaram A mão em todos Os filmes Todos Não que os anteriores Os primeiros Não sejam legais São muito bons Eu recomendo você assistir O One Piece tem Quase 15 filmes Se não tiver mais Só que os primeiros São aquela coisa Mais fillerzão Sabe Arco filler São divertidos Tem bons filmes Mas após Strong World São realmente coisas Que adicionaram Ao canon Da história De uma forma Ou de outra A introdução De Sheik Temos o Guil de Tesouro Com seu despertar Aí tivemos o Douglas Bullitt Também com seu despertar E com o Left Tail Esse filme também Vai acrescentar coisas E eu acho que Mais do que todos Os outros Trazendo informações Bem relevantes Para o canon Da história E você está ansioso Com o filme Red Gostou dessas informações De Oda Estar diretamente Envolvido Quais os segredos Dos Shanks Serão revelados Eu acho que isso Dá uma vibe Uma bandeira vermelha De que Shanks Vai aparecer Antes desse filme Ainda na série Então 2022 É o ano Do ruivo É isso meus amigos Essas são as informações Novas aí Que saíram De One Piece Head Dado pelo produtor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele likezão Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau 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 Tchau